Continuamos falando da final mundial da PBR em Fort Worth no Texas, vamos para o round número 3 de um total de 4 rounds nessa fase de eliminação, onde os cowboys buscam uma vaga para a semana da coroação. E tem cowboy brasileiro puxando a espora e esporiando o touro. E até que enfim o John Krimber acordou, depois de cair de dois touros, ele enfim se consagrou e está vivo na disputa pelo título mundial. Vamos acompanhar as melhores montarias do round e tem notícia triste, pois o líder do ranking mundial, cowboy brasileiro Cássio Dias, saiu de maca da arena e é dúvida para continuar no round final. Vamos para a arena, vamos para fora, Worth no Texas! Começamos o compacto do round número 3 com o brasileiro Cláudio Montanha Júnior. E o Juninho dos Índios vence os 8 segundos, um touro suave em cima da sua mão. E falando em mão, o Juninho dos Índios sofreu durante muito tempo com uma lesão na mão, ele tinha que fazer aplicação para suportar a dor. E aí está aí a bandeira brasileira tremulando na arena do Countdown Coliseu e observe a tranquilidade dele. Um cara experiente sabe até onde ele pode colocar o corpo, jogando o básico e o necessário para ficar no meio do touro. Jogando o corpo do lado certo, no instante correto, ele termina a montaria com tranquilidade. 87.50, boa Juninho! Como ele se classificou pelo Velocity Tour, ele tem que estar entre os 5 melhores da etapa, com exceção do Top 15 do ranking mundial, para ir para a fase de coroação. E aí o Thiaguinho Salgado, o Thiaguinho por enquanto está na 11ª colocação do ranking mundial, está com o pé na fase de coroação na semana que vem. Barry é o touro que ele está completando os 8 segundos e erguendo a perna para esporear, buscando uma nota maior. Respira aliviado, um cowboy determinado que foi aplaudido pelo irmão aí, o Adriano Salgado. Vai para o seu black flip tradicional, a la Renato Nunes. E existem dois tipos de competidor, o zagueiro e o atacante. O zagueiro vai mais cercando, e ele tem uma combinação de zagueiro e atacante. O atacante é aquilo ali, abrir a perna para esporear, conseguiu 3.50 a mais da nota do touro. Ou seja, ele construiu essa nota usando da sua audácia do seu grau de exposição. Ele vai lá para os bastidores, cumprimentando o John. O estádio Countdown é um pouco mais antigo, é por isso que você vê os vestiários um pouco diferentes. Mas é saudosista esse Countdown Coliseu aí. Vamos com Kaiden Lodge. Renegade, ele fez a maior nota do round anterior. E monta perfeitamente na contramão. Ontem ele fez uma brilhante montaria na casa dos 90 pontos, também de contramão. E vence o seu terceiro touro invicto na competição. O único até agora a montar em 3 e parar em 3. E um detalhe que vocês têm que observar, é difícil para um cara novato como ele, de 19 anos, fazer aquilo ali. Você vê a perna direita escapando e ele reposiciona. Olha a perna de novo, escapando e ele reposiciona. Aí ele começa a soltar para aliviar a pressão, para não disputar força com o touro. Se você travar a perna ali, você é puxado para a cabeça. Então ele solta o corpo, contorna a cintura e vai para a glória. 88,50. 3 for 3, o locutor falou. Montou em 3, parou em 3. E aí, Daylor Street, gente. Hawk K, é o nome do touro. E ele conhece muito bem esse touro. Tanto é que colocou tudo para o lado esquerdo, sabendo que a curva dele seria ali. Campeão Mundial de 2022. Aliás, essa final mundial tem 3 campeões mundiais montando. O Silvano Alves, o Daylor Sweetingen e o Kaique Pachico. Talvez seja a final mundial com menos campeões mundiais montando. De acordo com o meu amigo Abner Hickley, que é o Abnerpedia, sabe tudo. E é mais um que constrói a nota puxando a espora. 89,25 para ele. Quem está comentando aí no fundo é o Josh McBride e o Cooper Davis. O Cooper Davis preferiu não montar a disputa individual, senão seria mais um campeão mundial montando. Ele deve voltar na disputa da PBR Teams. E quem acordou foi ele, John Krimber, Brawl Bomber. Caiu de 2 e vai para cima desse touro. Escapou a mão da corda no final da montaria. Ele sai comemorando. Se você quer ser campeão mundial, tem que parar em touro, meus amigos. Ninguém recebe fivela descendo antes do cronômetro. E os juízes vão revisar a montaria, porque como eu disse, a mão escapou da corda lá no oitavo segundo. Vamos ver o momento em que ele solta o clock. O touro passou inteiro para depois soltar o clock. E olha como é que ele colocou o pescoço para dentro, meus amigos, inclinou tudo. E sinal de positivo, ele vai ser avaliado. 89.25, ele empata com o Deyler Swinigan na maior nota do round número 3. E aí estão eles, os campeões do round número 3. Vão dividir os pontos bônus e a grana. Continua vivo, cowboy de 18 anos, dupla nacionalidade, em busca de ser o campeão mundial, o rookie of the year, e quem sabe também o campeão da etapa final da coroação, John Krimber. E um momento muito triste, aonde Castro Dias Barbosa, montando Norse God, acabou se lesionando. No vídeo anterior eu falei que se ele ganhasse a etapa, ele seria campeão antecipado. Mas olha a imprevisibilidade do esporte. O touro puxa, ele bate a cabeça, desce desacordado e ainda foi pisoteado. Um dia dá glória, o outro dá derrota. Essa é a vida dos nossos cowboys. Saindo de maca, mas ele está consciente. Esse é um procedimento médico de retirar o competidor de maca, mas ele não deve montar no round final. E é dúvida se ele continua na fase de coroação a semana que vem. Eu trago notícias em breve aqui no canal. E o ranking da etapa permanece assim. Kaiden Lodge, o único a montar em três e parar em três. Castro Dias em segundo, Thiago Salgado em terceiro, John Krimber em quarto e assim sucessivamente, até o décimo segundo colocado na etapa, nesses quatro dias da fase de eliminação. Quanto ao ranking mundial, Castro Dias continua líder. John Krimber agora é o segundo, com 582,50, distante do Castro Dias. Eduardo caiu para terceiro. Com o Castro Dias fora do round final dessa fase de eliminação, salvo outra notícia mais positiva, John Krimber continua na briga. Da mesma forma que Eduardo Aparecido, o terceiro, pode vencer o Mundial ainda. Dalton Castro, que é o quarto colocado, continua também na briga. e o Alain de Souza na quinta colocação. Eu acredito que os cinco primeiros irão brigar pelo título mundial. E eu volto em breve com mais novidades. Um grande abraço do Thiago Alain de Souza a todos vocês e até lá!